Weezy, baby Nós só vivemos de cima Do que a explicação Tens que ter disciplina Lidar com essa inveja já vira rotina Traz quem tu quiseres com a tropa patina Por favor, não liga Não tô disponível de diferença visível Nunca para o nível do ser combustível Não usa por mais diesel Eu e eu, my fucking niggas Bem longe das intrigas E eu sei que tu te intrigas Pois se tocas um dedo, aca que fatiga Isso não é novidade É saber que agora respeitam Que já nos aceitam Que às vezes nos tentam Mas todos sabem que não nos aguardam Vizinho reclama Mete o buf em chamas Mas quem tem que são? Nós fazemos imensos Estão no fim de semana, nego Viste bem? Isso é o game a banana Somos só nós a passar A vida é nossa Nos deixem na boa Por favor, não tentem vir a opinar Hoje eu tô com uma queen Aqui do lado Bolsa tá verde Tenho sapo nas jeans Deixamos duvidarem do swing Hoje o som toca Pulo na boca Tipo tem indistinto Ela perguntou se ouvindo o sky Porque eu tô com uma nuvem no pé Disse que eu não posso andar muito Porque eu tô com uma nuvem no pé Bonita me explica como é Toca uma nuvem no pé Toca uma nuvem no pé Eu tinha que ser isso, mamãe, eu juro Meu silêncio faz muito barulho Tenho uma bitch que é fã da Rihanna Mas quando tá louca Só que eu fico duro Mas velhos me passam a mão na cabeça Só pra ver se eu me censuro Se na famosa frase diz quando eu disparo Então eu descavelho no escuro Eu tenho uma equipe, mano, o meu dispor Eu guardo o cash do rancor E se te metes no meu caminho Eu estrago o topo Tipo que eu sou o bolor Já goronra lá pro meu professor Dizia que o puto não tinha rigor Mas assim que eu ficar rico Prometo que vou buscar dele E passemos história De fato, não tá conosco Ou não tá Comigo é 880 Tá madroupado Tipo que eu sou muito bruxo E meu raro vai precisar de água benta Eu sou do tipo que desta bomba Não tô viva Só pra ver se rebenta Se quiseres tentar Pra ver se aguenta Eu não vou parar Vou ficar mais raro Só conseguir o meu faro Trai my business cigarro Toca uma weed ao putaro Porque ela me chama ordinário Quando eu sou extraordinário Me chama maluco Que eu gosto que um dia acabe um milionário Gostou a penda do fim Hoje eu tô com uma queen Aqui do lado Mouço tá verde Tenho sapo nas jeans Deixamos de ouvidarem do swing Hoje o som toca Coluna buff Tipo tem destino Ela perguntou se ouvindo o skype Que eu tô com uma nuvem no pé Diz que eu não posso andar muito Que eu tô com uma nuvem no pé Bonita me explica como é Ela disse Tô com uma nuvem no pé Tô com uma nuvem no pé Tô com uma nuvem no pé Um, 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 uh, um, 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 um Obrigado.